Quando eu tenho baixa reserva mariana, congelo óvulos ou congelo os embolones? Bom, em alguns lugares vai depender um pouco de como cada laboratório vai trabalhar. Tem alguns lugares onde o custo de uma fertilização vai ser um custo muito alto, pelo qual às vezes compensa fazer captações de maneira cíclica. Então temos duas ou três captações, quando a gente vai esperar ter um, dois, três óvulos e vitrificar os mesmos. Em nossa clínica, como funciona isso? Em nossa clínica nós temos um sistema especial para pacientes com baixa reserva mariana e acreditamos que o melhor não é congelar os óvulos, a menos que tenha uma indicação específica, que já vamos discutir, senão congelar embriões. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter óvulos congelados que talvez possam não gerar nenhum embrião. Então você vai ficar três, quatro, cinco meses congelando, talvez. Em geral, planejamos três coletas, mas em alguns casos você pode fazer mais, porque tem poucos, teu médico acredita que são poucos e continua congelando e são quatro, cinco meses, chega no final, descongela, sobrevivem menos óvulos dos que você congelou e o resultado com esses óvulos pode não ser tão bom. Qual é nosso planejamento? Nosso planejamento é, se eu tenho um óvulo, ou dois óvulos, ou três óvulos, eu fertilizo esses óvulos, sempre que conseguir o sêmen seja fácil. Quando você tem algum procedimento masculino que pode fazer que o custo dessa coleta seja maior, ou que precise, por exemplo, de alguma cirurgia, como uma microdissecção, ou como uma punção no testículo, ou de epididimo, aí sim vamos congelar os óvulos. Mas, se eu tenho a possibilidade de conseguir o sêmen no ejaculado, vamos fertilizar os óvulos, por mais que seja um só, em cada coleta. E por que fertilizamos? Pelo fato de a gente já saber que, se nós estamos fertilizando, eu já vejo qual vai ser a resposta, depois de uma, duas ou três captações que estamos fazendo. Já temos uma ideia de qual vai ser a expectativa de fertilização com esses óvulos. E eu posso tomar a decisão? Bom, se eu já fertilizei, por exemplo, em dois ciclos, fertilizei dois óvulos na primeira vez, dois óvulos na segunda, e eu já tenho dois ou três embriões de boa qualidade, não preciso continuar fertilizando, não preciso continuar fazendo captações. E como funcionam nossos projetos de gravidez com esse tipo de pacientes? O projeto, em geral, corresponde ao objetivo, não é número de ciclos, senão o objetivo é o número de embriões. E aí vem a pergunta, doutor, mas quando você sabe que os embriões são bons, ou que a quantidade de embriões é suficiente? Nós sabemos, porque a maioria das vezes, quando tem indicação, ou quando são casos de baixa reserva variana, com idade avançada, ou com muitos ciclos já negativos, nós vamos fazer a biópsia dos embriões. Essa biópsia dos embriões vai nos ajudar a detectar se os embriões que eu já tenho congelados têm qualidade suficiente ou não para fazer uma transferência. E meu objetivo sempre, por mais que tenha um, dois óvulos por captação, vai ser fertilizar. Se o caso nos permite, levamos até o estágio de glastocisto, fazemos a biópsia, ou seja, a análise cromossômica desses embriões, e quando eu chego ao objetivo de pelo menos dois embriões com a análise cromossômica correta, aí eu já tenho a possibilidade de dizer para essa mulher, olha, com duas captações nós já chegamos no objetivo, então não há necessidade de fazer mais coletas. E cumprindo esse objetivo, começamos a preparar o endométrio e a transferir.